Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar uma planta tridimensional simples com dois quartos, um banheiro, cozinha e sala. As medidas são 2,50 por 3 nos dois quartos, 2,50 por 1,20 no banheiro, 2,50 por 2,55 na cozinha e 2,50 por 3,90 na sala. Dá um total de 40,05 metros quadrados. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto